eu vou entregar para minha mamãe obrigada ai papai não enchei papai eu gosto do gosto de gelatina comprei de três sabores cantinhos eu vou só dessa tem mais duas para você brincar não tem nada você entregou o que para chamar a mãe que a mamãe não sabe vamos pegar obrigado e o resto está acabando pega a mamãe que é que tem que tomar banho perdido É uma gelatina!